Agora olha a mosca branca, exemplo, palotina, olha o coutadinho do milho. Ali em palotina os caras estão criando mosca com um pouquinho de milho, veja só. Muito difícil o controle nesse momento, a planta tem muita pouca área foliar, né João? E essa região ali está muito mesmo pressionada por mosca, né? Eu tenho vários produtores conhecidos ali que estão muito preocupados, estão preocupados com a cigarinha. O caso dele não tem problema, mas na volta tem muito problema de cigarinha. Só fazendo um adendo, João, o que a gente precisa cuidar para todas essas pragas, principalmente para o cervejo, muitas vezes o produtor fez o manejo que a gente falou ali, pré-plantio, porém ele tem uma migração muito grande. Nós temos um manejo que a gente utiliza muito em campos de produção de sementes, que é a aplicação em bordadura. A gente prepara as áreas de forma que eu consiga fazer uma ou duas passadas em bordadura, para depois fazer o tiro de comprido na área. Para quê? Por exemplo, no intervalo de segurança do produto, teoricamente não precisaria aplicar, porém eu tenho uma pressão muito grande de áreas circunvizinhas, que podem não ser minhas. E eu faço a proteção só na bordadura, porque se ele não está entrando, eu protejo a bordadura, eu previno isso. É um manejo econômico, João. A gente faz muito em soja a semente. O Gazola é um cara muito delicado, ele fala nas bordaduras, ele não está falando... Acho que a conexão do João não está boa. Não estou ouvindo. Volta, João. Você falou aí, mas travou, João. A tua conexão caiu, João. Estamos de áudio aí, pessoal. Está travado aqui. Fala aí, ô Ebruna. Eu ouviu, João. Agora voltou. Quando você começou a falar, travou. Mas agora pode continuar que aí voltou. Não, eu estava dizendo que o doutor Gazola é elegante, ele fala em fazer tratamento de bordaduras. Eu estou entendendo que tem que falar em fazer tratamento com o vizinho junto, né? Não dá só para você cuidar sozinho e o vizinho ficar ali livre e leve e solto, né? É que tem muito produtor fazendo aquele manejo de baixo custo. Aí tu pode ter um produtor que está fazendo manejo de baixo custo. A gente está vendo muito isso em regiões. Aí sobra a pressão para o vizinho, João. Tá. Enfim, vamos então dar uma geral. Depois nós vamos para a mosca branca, mas... Para a cigarrinha, desculpe. Vamos continuar na mosca branca. Recomendações, professor? É aquilo que nós falamos. Quem está com pressão grande tem que entrar com as aplicações, né? Consultar seu geragrônomo, consultar seu consultor e ver a melhor solução para cada manejo. Nós temos algumas soluções muito boas no mercado hoje, mas cada uma no seu momento, né? Então, é isso que a gente recomenda para ela. E a gente precisa prestar atenção sempre. Nós voltamos aqui num ponto e nós falamos muito no manejo de sistema de produção, João. Sempre tentando antever pragas chaves como essa, né? Porque senão a gente é pego despercebido. Por exemplo, nós já vinha alertando a ferrugem. Nós já vinha alertando o percevejo. Vinha tendo casos de mosca branca, né? Então, sempre pensar no sistema como um todo e como que eu vou atacar se isso acontecer. Porque nós já vínhamos tendo indícios disso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.